Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no SharkBite pela primeira vez no canal e tá aqui um montão de inscritas comigo e hoje, pessoal, eu vou jogar aqui SharkBite pela primeira vez então eu quero ver se eu vou ser tubarão, se eu vou conseguir matar o tubarão então já deixa o seu like e bora lá ver quem vai ser aqui o tubarão, vamos ver quem vai ser, vai ser, tomara que não seja eu a Sophie! Então, pessoal, vamos lá, eu quero escolher o meu barquinho, meu barquinho vai ser o barquinho de patinho eu só joguei uma vez antes de gravar, gente, então não me julguem se eu ser muito ruim então bora lá começar aqui a partida pessoal, começou aqui, deixa eu dirigir o meu patinho amarelo gente, eu sou péssima nesse jogo, eu cheguei à conclusão que eu sou muito péssima meu Deus, o que eu peguei aqui? Eu peguei uma arma horrível, deixa eu voltar aqui com a minha, que eu tava antes ai, voltar com essa aqui que tava melhor, que eu peguei uma aqui, que não dá certo ixi, vou ter que ficar com essa agora gente, eu tô éferrada, por quê? porque eu não sei matar, eu não sei ver o tubarão e o tubarão, eu tenho certeza que vai dar muito ruim pra mim e tem alguém de trenó aqui, tudo bom, gente? Já passou o Natal eu sinto que o tubarão, ele está vindo atrás de mim ai gente, essa arma aqui que eu tô ainda é horrível porque ela só taca um ai meu Deus do céu, alguém me proteja alguém quer vir comigo? oi, quer vir com... eita gente, olá meu Deus, pra onde eu vou? senhor amado, eu não sei controlar esse patinho do meio o patinho vai derrapar ai, ele tá aqui ele tá aqui, senhor amado senhor amado, taca taca coisa aqui nele eu tô clicando no E ao invés do R senhor amado, gente, cadê o tubarão? ai senhor Jesus Cristo eu não consigo fazer a curva gente, é muita coisa pra mim só virar, matar meu Deus, controlar esse pato aqui quem não sabe pra onde ele vai eita lá gente, o tubarão e ele tá com 100 de vida tem um esquaderrapando lá, gente meu Deus do céu gente, que caos meu Deus do céu cadê? ali será que eu acertei? gente, isso aqui tá muito difícil não parecia ser tão difícil assim nos vídeos da Julia, não é mesmo? ai senhor amado cadê o bicho? cadê o tubarão? meu Deus, não coloque um panda e um tubarão juntos porque não vai dar certo meu Deus, patinho gente, eu não conseguia atirar um tiro nele por quê? porque eu sou muito ruim sou a pior ai, será que eu agora eu acertei? agora eu acertei recarrega logo o negócio gente, olha ele lá vocês viram ele meu Deus, eu preciso buscar o povo que tá lá vem gente vocês estão vivos? tem alguém aqui pra vir comigo tem alguém aqui alguns sobreviventes ali, uma inscrita, uma inscrita ai senhor, vem inscrita vem, vem, vem vem ai meu Deus, inscrita corre 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 inscrita pelo amor de Deus vai patinho vai patinho não vai patinho vai 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 patinho vai arma vai patinho o tubarão tá voando ai senhor amado cristo e agora? e quantos sonhos você tá preocupada aqui comigo? gente gente meu Deus socorro eu vou ficar no patinho até amanhecer amanheceu seu ninguém mata ela gente olha lá o tubarão calma eu quero esperar o momento certo pra atirar gente tomara que acabe o tempo e a gente ganha meu Deus olha o nosso estado olha o nosso estado gente do céu mata esse bicho ai agora eu agora eu acertei agora eu acertei eu acho ai ai aqui eu tenho que focar em acertar ele aqui calma recarrega logo ai gente do céu o tubarão meu Deus do céu será que ele percebeu que a gente tá vivo aqui ainda? não sei ai essa arma é muito ruim vai 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 gente mata tá agora que a vida do tubarão foi começar a cair deixa eu sair daqui também pra ficar mais fácil ai senhor amado ai meu Deus tuba gente ai meu Deus do céu eu tô me afogando aqui ai 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 gente eu não sabia que era tão difícil esse jogo não ai meu Deus vai tá tudo errado eu tenho que me equilibrar aqui no barco meu Deus meu senhor amado meu senhor amado o tubarão tá passando aqui na frente eu tô presa socorro vou me afogar gente eu quero fica fica parado fica parado fica parado gente do céu porque patinho eu morri o tubarão me matou gente que partida foi essa meu Deus eu nunca eu nunca me emocionei tanto num vídeo assim gente que difícil credo meu Deus do céu sério foi muito difícil mas pessoal nossa faltava 5 segundos e eu morri bora lá pra mais uma partida pessoal saí aqui na jaula sou o Shark Papai Noel meio atrasado minha nossa senhora como é que controla essa bodega gente do céu é muito difícil de controlar tá eu tô vendo pessoas eu sinto aquilo é barcos ah tá são barcos beleza vem patinho patinho uhul ai gente que legal tem alguém aqui ainda gente que coisa maluca ai meu Deus tá eu acho será que tem alguém aqui tem que ser muita calma tá acho que eu acho que eu já matei tá eu vi pelo menos que eu matei alguém tá tem um coisa aqui ó ai quase ai foi 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 ali 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 uuuu gente que legal você é Shark meu Deus tá não tem ninguém aqui aqui ó aqui ó aqui ó uuuu cadê ae acho que acho que eu matei ela desculpa escrita mas eu sou o Shark 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 meu Deus tá vamos lá pelo visto então esses negócios são barcos aqui batei ai gente que legal tá um pouco muito confuso mas tá tudo sob controle ai senhor amado eu tô perdida calma eu preciso me localizar eu preciso aqui tem uma pessoa aqui que eu vi eu vi você eu não tô ae matei matei acho que eu matei tá eu tô com tudo de de ai meu Deus alguém me atingiu quem é que tá me atingindo ai aqui tá deixa eu ver onde é que tem mais gente ai meu Deus tô me atirando quem é que tá me atirando não 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 é pra me atirar não aqui aqui tem um barco aqui tem um barco aqui tem um barco botei mais um barco gente é muito bom ser Shark só é um pouco muito confuso mas fora isso é muito bom aqui não tem acho que mais ninguém tá lá tem um barco vamos lá Shark está chegando Shark está chegando uau mais um ali tem um barco uau aqui aqui tá tem alguém aqui ainda ai gente é muito confuso aqui uau matei eu acho é quando aparece esse negócio você acha que quer dizer que eu matei aqui um barco onde tem mais um barco deixa eu me enxergar eu tô um pouco perdida tá eu acho que lá correr até lá eu não sei se tem gente lá mas eu acho que tem é lá naquele barquinho gente vamos lá pra pegar o barquinho uau 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 gente do céu é muito top seu Shark meu Deus do céu aqui 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 uau meu Deus meu Deus tem 103 segundos aqui aqui matei eu acho acho que eu matei tá beleza tá onde é que tem mais aqui tem um resto de um barco gente será que tem mais um barco ou mais alguém vivo que eu não tô enxergando aqui ó por cima da água é muito melhor de ver ai gente que legal tá aquilo lá será que é um barco eu não sei será que será que é tomara que seja se for tomara que seja a última pessoa ai salve ganhei gente é a primeira vez como Shark e eu ainda consegui ganhar meu Deus Shark Win gente eu amei esse jogo sério se vocês quiserem que eu traga mais pro canal eu vou trazer ó gente eu vou mandar um salve aqui direto pra todo mundo um beijo pra todos vocês que jogaram aqui comigo e mais pessoal vou ficando o vídeo de hoje por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram gente muito like fantástico me sigam no instagram manda este vídeo pra todos os meus amigos é isso um beijo a todos e fui até o próximo vídeo tchau tchau